A lavagem das mãos, o uso do álcool gel e da utilização da máscara são itens importantes na prevenção do Covid-19, pelo que a utilização da máscara passou a ser obrigatória desde o dia 25 de maio, um cenário que já é visível nas ruas e também nos estabelecimentos comerciais. Pessoas a utilizarem máscara tanto cirúrgica como também caseira. Já falaram para não usar para nós bem, não devem usar. Mas com as máscaras, por isso é mais a vontade para a gente que pessoas, ainda menos na qual tem aglomeração, então a arte circula de todo tipo, mas com as máscaras a gente tem mais protegido. Temos, porque tinha mais pessoas que usavam máscaras na rua, pessoas que procuravam álcool e álcool gel, tínhamos nas farmácias. Foram dois meses de mudança que alterou a rotina de muitas pessoas e a adaptação não foi tão fácil. Poder iniciar tudo de novo, mas agora com alguns cuidados, é um facto que está a preocupar a sociedade. E ao serem questionados se são de acordo com mais um prolongamento ou com o encerramento do estado de emergência, muitas pessoas estão de opinião que a população já começou a consciencializar do risco e também do perigo de serem contagiados com o Covid-19, pelo que acreditam também que agora é o momento de aprenderem a conviver com o vírus. Nesse momento, eu não tenho que aprender a conviver com o vírus. A maioria é que acusam a esquecer de mim o negócio. Depois de estar em emergência, cada um de nós não tem que estar fazendo a nossa parte para nunca ajudar a vir para pagar mais que ele que sair. Tem pessoas que dependem de se vir, a pessoa ali fora, que ele quer. Então, se a cidade do mais prolongamento é uma dificuldade que tem que ter para eu ver. Muita falta para não terminar por ali, mas para não saber, adapta a nova vida. A nova vida que não tem, adapta ao uso de máscara, distanciamento social, higiene das mãos. Opiniões que já começaram a ser diferentes em relação a um mês atrás, o que representa a mudança e a consciencialização das pessoas no contexto dessa pandemia. A decisão do prolongamento ou não do estado de emergência parte do presidente da República e que deverá ser anunciado ainda esta semana.